Salve, salve galera, galera, pra vocês mais um vídeo de mais Singly Monsters aqui no canal do Bealpino Galera, no vídeo de hoje vamos ir em busca atrás desse trio raro, galera Vamos em busca aqui, chegou aí, ó, venda limitada, trio raro Tem o Cabeçadura Rara, tem o DJ Raro e tem o Piscadela Rara Eu ainda não tenho o Piscadela, então a gente tem que ir em busca também desse Piscadela, tá? Tá? Disponíveis apenas para comprar com Estrelato na loja de segunda a sexta-feira 50% de desconto nas primeiras 48 horas Então, na verdade, não é pra tentar fazer, tá galera? É pra sim comprar, tá bom? Eu acho que é com 50% de desconto com Estrelato Mano, eu não sei quantos Estrelato que eu tenho, confesso pra vocês Mas enfim, vamos tentar ver o que a gente consegue Pelo menos um DJ Raro a gente tem que ir em busca, tá galera? Pra gente, apesar que eu já tenho DJ Raro, né cara? Então, não tem muita necessidade Mas esse Piscadela Rara, eu quero ele, galera O Cabeçadura Rara, eu acho que eu tenho também Não sei, eu vou dar uma olhada certinho Mas esse Piscadela Rara, eu quero ele, beleza? Então, bora, bora, vamos ver o que a gente consegue 16 amigos utilizaram seu código, mais 80 diamantes Obrigado a todos que utilizaram o meu código de amigo Tamo junto sempre, meus amigos 19 chaves, 19 amigos me enviaram chaves Tamo junto sempre Cara, eu tenho tanta chave que eu nem sei mais o que eu faço 637 chaves, 999 relíquias Vou estar comprando mais uma relíquia hoje Bora, bora, só vamos naquele Pix Então, vamos coletar aqui, né galera Nossos itens aqui, ó Sapovuda aqui também Pegar essas moedas, 112 mil moedas E aqui tem quantas? Aqui tem 15 mil, tranquilo Então, bora, bora galera Eu confesso pra vocês que eu não sei qual que é a ilha do Piscadela Na verdade eu até sei, mas eu não tenho certeza, tá ligado? Então, vamos ver certinho pra não fazer caques, beleza? Então, bora, bora, começar aqui galera Resgatando e fazendo novos monstros aqui No Mais Sing Monsters, beleza? Já deixa seu like, galera Se você quiser me adicionar como amigo, tá bom? Se você quiser me adicionar como amigo É só você... É... Se você quiser me adicionar como amigo Se você quiser me adicionar como amigo Galera, se você quiser me adicionar como amigo É só você vir aqui em opções, tá bom? Você clica aqui em opções, tá? Vai clicar aqui em submeta referência Vou deixar o meu código de amizade aqui no comentário fixado, tá bom? Você vai clicar aqui, ó E vai inserir meu código de amigo Você vai colocar 103-448-80-33-LN Tá bom? Vai dar concluído E vai apertar aqui, ó Submeta, beleza? Esse é meu código de amizade Você me adicionando Você pode vir aqui na minha ilha Acender as minhas tochas E acendendo as minhas tochas Eu mando salve pra vocês aqui nos vídeos, tá bom? Igual eu vou mandar agora pro pessoal O Peu, salve, salve, Peu O Conji, salve O Rodrigo, salve O Gustavo 25, salve O FVKL Arthur Zoeiro, salve O Mas Dia, salve New Player, salve O PGD do Enroscado Zoeiro, salve O Kyler, salve E o BPN Matheus, salve Salve pra todo mundo Que acenderam as minhas tochas, beleza? Se você quiser ganhar salve também, galera É só você me adicionar como amigo E acender qualquer tocha Minha das ilhas aí, beleza? Deixa eu coletar esse diamante aqui, tranquilo Vamos fazer comida, galera? Vamos começar a fazer comida Porque a gente vai precisar de fazer comida, tá bom? Já vamos começar a fazer comida aqui, tranquilo É... Vamos que vamos aqui Aqui eu não vou fazer nada por enquanto, não Eu vou lá na outra ilha Pra gente poder girar a roleta, tá, galera? Girar a roleta ali Vamos ver o que a gente consegue, tá? Bora, bora Só vamos naquele Epicson Eu acho que aqui tem... Acho não Aqui tem cabeçador Deixa eu só coletar aqui automaticamente Tá, tranquilo Tá, deixa eu mandar um salve aqui Tipo, Mourilo Salve, Mourilo Renan, salve New Player, salve O... Esse aqui não dá pra ver Nico Tuber, salve O BPN A Vectors, salve New Player, salve O Fire Player 22, salve O Sermon, salve O FV Julio dos Brabos, salve O DJ, salve Salve pra todo mundo que tá acendendo a minha tocha Tamo junto Deixa eu só ver o que que tem aqui Baquetador Será que eu preciso de baquetador? Ah, aqui eu preciso Porque eu ainda não tenho baquetador, galera Eu tô tentando completar essa ilha aqui, tá? Deixa eu só ver aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê o nosso baquetador? Ah, tá aqui, ó Vamos deixar ele aqui por enquanto Vamos deixar ele aqui por enquanto Do lado do... Do molequiente aqui, ó Vou dar uma alimentada nele aqui Senão eu acabo esquecendo Até o nível 5, tá bom aqui Tá, tranquilo Tá bom Depois eu vejo o que eu faço com ele Vamos girar aqui, galera Vamos girar aqui Tomara que a gente ganhe um balde de diamante, né? Uma relíquia, tá bom? Balde de diamante Balde de diamante Balde de diamante Nossa, 3 relíquias tava bom, mano Ah, tá bom, tá bom Balbão não tá não Mas eu vou fazer o que, né? Eu vou fazer o que, meu parceiro? Eu vou fazer o que? Não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer Tá, tranquilo Deixa eu coletar mais um diamante grátis aqui, tá? É... Deixa eu fazer essas comidas aqui, tranquilo 5 milhões de comida Bora, bora Vai de base e tá É... Galera Então vamos em busca do nosso cabeça dura aqui Deixa eu só ver se eu tenho cabeça... Ah, não É pra comprar Não é pra fazer, né, galera? Deixa eu só ver Quantos estrelatos que eu tenho na loja Deixa eu só ver aqui, ó Estrelato Eu tô com 4.865 Nossa, ele é 500 estrelatos O cabeça rara O cabeça dura rara, mano Cê é louco Eu tenho que ver o piscadela, mano Eu quero comprar o piscadela Porque o piscadela eu ainda não tenho Tá bom? Então, bora, bora Só vamos Vamos deixar aqui por enquanto de lado É... O... O nosso... Caberninha, vamos ver aqui, né, mano? Eu ainda não tenho esse piscadela Dá pra mim tentar fazer ele, né, galera? Pra depois tentar Comprar ele raro, né, mano? Mas vamos ver Vamos ver o que a gente consegue aqui, tá bom? É... Vamos resgatar aqui essas moedas aqui Tranquilo FV, salve New Player, salve O Calme Golfer From Indigo, salve BPN Fox, salve O Ethereum Water Valve, salve Deixa eu só coisar aqui, pera aí O New Player, salve BPN Panqueleto, salve O Texas Vai Na Minha Ilha, salve O FV Lorenzo, salve O Ripsus, salve Falando nisso eu tenho que fazer o Ripe Roupador, galera Tô tentando fazer o Ripe Roupador Deixa eu ver se tem Pintinho Pio aqui Já tenho Tava tentando fazer aquele Ripe Roupador, cara Não consegui fazer ainda, mano Vamos ver aqui Pintinho Pio Vou energizar esse Pintinho Pio Porque eu já tenho Tá, tranquilo Vamos ver o que a gente tá tentando fazer aqui Deixa eu só ver aqui, galera É... Pintinho Pio mais Lavareda Deve ser Ripe Roupador Eu acho Não sei o que que é Mas eu sei que é alguma coisa aqui interessante Não é Quatro horas, mano Quatro horas Não deu Pintinho Pio E não deu Lavareda também, cara Deu o monstro que eu quero aqui Deixa eu só ver o que que é Pra gente ver se a gente conseguiu Pintinho Pio mais Lavareda Deixa eu só ver o que que é Pintinho Pio mais Lavareda Deixa eu só ver aqui Pintinho Pio mais Lavareda Deixa eu ver Pintinho Pio mais Lavareda Aqui, ó Ah, mas deu Brilha Coruja Eu já tenho Brilha Coruja Ou não Eu não tenho Brilha Coruja Pintinho Pio mais Lavareda Eu tô tentando fazer Brilha Coruja aqui mesmo Sério isso, cara? Ah, eu não acredito nisso Eu vou até pular essa ele aqui, mano Vamos ver o que que eu tô fazendo É, se tem aqui O Piscadela Ah, aqui tem Piscadela Ou não Não sei, mano Eu acho que aqui tem Piscadela Se não me engano, não Ah, aqui, ó Piscadela rara tá aqui É, 2.500, galera Dá pra gente comprar o Piscadela rara Boa, boa, boa Já vamos comprar aqui o Piscadela 2.500 Comprar Piscadela rara, galera, ó Compramos o Piscadela rara Conseguimos aqui o Piscadela rara Já vamos fazer o que? Já vamos chocar Um dia e duas horas Nossa Senhora Vamos acelerar esse aqui, mano Acelerar esse Piscadela rara aqui, ó Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ó, galera, ó Ó Piscadela rara tá como? Tá naquele Pix aqui já, ó Ó Tranquilo, tranquilo Deixa eu só Colocar ele aqui pra gente aqui, galera Vamos colocar ele, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora, 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 bora Ó, ó Piscadela rara, mano Que da hora, cara Que da hora, mano Piscadela rara É por isso que é bom ter um clube, né Um... Uma ilha tribal, né, galera Pra você ganhar as estrelógias Os estrelatos E comprar esses monstros Com estrelato Entendeu? Vamos colocar aqui Escutar o som dele Que eu confesso pra vocês Que eu não sei o som dele, tá bom? Vamos colocar aqui E bora, bora Vamos ver, vamos ver o som dele Vamos ver Bora, 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 hein, galera Vamos ver o som dele aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora, bora, piscadela Bora, piscadela Você não vai cantar não, meu parceiro Você não canta, piscadela Você não toca? Será que esse piscadela Não canta, não toca? Vamos esperar, vamos esperar Galera, vamos esperar Acho que é agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Parece lavareda É lavareda É lavareda, galera Mesmo som da lavareda Cara, que da hora, cara Ela tem o som da lavareda Sabe aquela lavareda que faz É o som do piscadela Aqui nessa ilha, mano É o som Muito top, galera Gostei, gostei Nota 10 pra você, piscadela E fora que é bonito, né, galera Ó Piscadela é muito bonito Piscadela rara, né Muito, muito top, galera Conseguimos aqui O piscadela rara, mano Muito, muito top, galera Vamos agora lá na ilha de Ilha Etera Cadê a Ilha Etera? Não, tem Ilha Mítica também Pra gente ver o que a gente consegue fazer Aqui na Ilha Mítica, né, galera Bora, bora Aqui na Ilha Mítica Que a gente vai fazer O Yerere Mais o Gatalizador A gente sabe que não pode dar Um dia e quatro horas Tem que dar acima de um dia E quatro horas, tá bom? Tem que dar um dia e quatro horas Deixa eu só fazer um negócio aqui Vamos aqui já dar uma upada Vamos dar uma acelerada aqui Deixa eu ver aqui Acelerar isso aqui, né, mano Bora, 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 bora Colocar esse Yerere aqui Tranquilo Vamos colocar esse Yerere Por enquanto aqui Aqui tem que dar acima de um dia e quatro horas Tá, galera? Deixa eu só tirar esses monstros Que tá um em cima do outro, cara Eu não tô entendendo é nada aqui, cara Sinceramente, cara Tá um em cima do outro aqui Deixa eu só virar isso pra cá Calma, calma, calma Deixa eu só virar isso aqui pra cá Assim, ó Fazer dessa posição aqui assim, ó Ó, virar aqui e pronto Tranquilo Tá, depois dá uma ajeitada Deixa eu mandar mais esse gatalizador Pra esperar aqui Deixa eu ver o que eu consegui aqui Por fazer o piscadela Ó, consegui três É relíquias Eu já tô com 102, mano Agora dá pra mim comprar dois Vozes estranhas quando tiver na promoção Tá, mas enfim Vamos que vamos aqui Vamos tentar mais uma vez, tá, galera? Vamos tentar mais uma vez aqui Gatalizador com Yerere Tem que dar acima de um dia e quatro horas Se der acima de um dia e quatro horas A gente acelera, tá bom? Então vai Três, dois, um Bora Acima de um dia e quatro horas Vamos ver, vamos ver Um dia e quatro horas não deu Então deu outro Eu não sei se pode ser o mesmo horário, né, galera? Eu acho que pode ser o mesmo horário Mas enfim Não sei Deixe nos comentários aí Se é o mesmo horário A criação Da combinação de Yerere Mais Gatalizador Na Ilha Mítica É o mesmo horário? Um dia e quatro horas Ou é outro horário? Deixe nos comentários Beleza? Bora, bora, galera Agora a gente vai lá na Ilha Eteria Pra gente chocar O nosso querido Querido Rapossax E ouvir a voz dele, galera Reagir ao som completo Do Rapossax Na Ilha Eteria Beleza? Eu tô muito Muito ansioso Galera, bora, bora aqui Só vamos Deixa eu somentar um pouco o som aqui Bora, bora, bora Salve Porque acendeu a tocha ali Não consegui ver o nome Deixa eu só mandar um salve Pra quem tá acendendo aqui Ó, o Kakaroto Vampiro Ranzinza Salve New Player, salve Deixa eu ver quem mais aqui O Gabriel, salve New Player, salve New Player, salve New Player, salve Deixa eu ver quem que é esse aqui O Rodrigo, salve O Gomes Santo, salve Player, salve Salve todo mundo Que acenderam a tocha aí Tamo junto, meus parceiros Deixa eu resgatar Esses acanhados aqui, galera Galera, me pediram no último vídeo Pra mim Grandificar o medo sertanejo Também, tá bom? Então Eu vou grandificar aqui Porque Vocês pediram bastante Nos comentários Pra mim Grandificar o medo sertanejo Também Então eu vou grandificar Por vocês, beleza? Vocês pedem E eu obedeço Tomo, toma Bora, bora, bora Grandificado o medo sertanejo Também Top, top, top Do Biru Biru De opção Tranquilo, galera Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar Continuar aqui na nossa procuração Ah não, agora A gente vai chocar o Rapossaxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora, bora Galera Rapossaxe Ó, ó Rapossaxe Galera Vocês querem que eu Grandifique o Rapossaxe também? Deixem nos comentários Tá bom? Se vocês querem Que eu deixe ele grandão também Ou vocês querem Que ele fique pequenininho Beleza? Vamos escutar o som dele agora Nós tudo junto Beleza, galera? Vamos fazer um silêncio agora Pra gente escutar o som do Rapossaxe Vou deixar até aqui assim, ó Vou deixar aqui no meio Aqui assim, galera Vou deixar aqui no meio Aqui, ó Vamos escutar o som dele agora Todo mundo junto Beleza? Bora, bora, bora Todo mundo em silêncio Bora, bora, bora Só vamos, hein, galera Confesso que eu não sei o som dele, galera Bora, bora Vamos ver o som do Rapossaxe Completo na iletério Do My Sing Monsters Bora, bora, Rapossaxe Bora, bora Mas é bonito, né? Esse Rapossaxe, né? Olha Bonito demais esse monstro, né? Bora, bora Quem tá cantando? Quem tá cantando? Ah, é a caixa, né? É a caixa Tá Away, away Ó Bora, bora, Rapossaxe Você não vai me decepcionar, não, né? O pessoal pediu tanto pra mim fazer você, Rapossaxe Quero ver o que você toca, hein? Agora, agora, galera Vamos ver, vamos ver Ó Vamos chegar lá Cara, não escutei muito som, não, galera Não escutei muito som, não, mano Eu vou dar aqui uma nota 8 barra 10, galera Porque, sei lá, mano Ele, na verdade, não canta Ele toca, né? Parece um sax, né? Um saxofone, não sei Mas, enfim Legal, legal E aí, galera O que vocês querem que eu faça com esse Rapossaxe? Deixa ele grandão, grandifico Ou deixa ele pequenininho mesmo? Deixem nos comentários, beleza, galera? Bora, bora só Vamos, deixa eu só fazer um negócio aqui Coletar o que eu consegui com o Rapossaxe E vamos tentar agora em busca de outro monstro com a Geode, tá, galera? Que a gente consegue fazer Outro monstro junto com a Geode Eu só vou ver aqui qual que é Se eu não me engano É o... Calma aí, calma aí Deixa eu só ver aqui pra mim não falar Cax, né, mano? Mas, enfim É... Geode mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Ó Geode mais É... Vampiro Ranzinza Da Budu E... Geode mais... Esse aqui é o... Eu sei que é o Cerebrother Não dá pra fazer Cadê? Geode mais Abelha Besteira Da Fing Shogumelo Deixa eu ver o que mais Geode mais Phantominho Rapossaxe Então, vamos tentar aqui o Fing Shogumelo, galera Fing Shogumelo Baiacu Fole Não, Baiacu Fole não dá Que é Cerebrother Ó, dá pra gente tentar o Fing Shogumelo Dá pra gente tentar o Bodu E dá pra gente tentar o... Esses dois só Fing Shogumelo e Bodu Mano, eu vou tentar o Fing Shogumelo Que eu acho ele mais bonitinho O Fing Shogumelo, tá, galera? Fing Shogumelo e Abelha Besteira Se vocês quiserem que eu faça o Bodu Deixem nos comentários que eu posso tentar fazer o Bodu, tá bom? Primeiro que o Fing Shogumelo Mas eu vou tentar aqui por enquanto Fazer o Fing Shogumelo Só pra não ficar assim Fazer nada, tá, galera? Então vai ficar Abelha Besteira mais... Calma aí, calma aí Abelha Besteira mais... É... Fantominho Abelha Besteira Cadê Abelha Besteira? Não, não é Abelha Besteira, galera Calma aí, calma aí Que agora eu tô perdido, galera É Abelha Besteira ou é Geode? Cara, eu acho que é Geode Não, não é Inlice de Amigos não, doido Calma aí, calma aí Mercado, mercado Bora, bora Calma aí, galera Calma aí que agora eu me perdi agora Tá, vamos lá, então Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui É... Cadê o Fing Shogumelo? O Fing Shogumelo é Geode Mais Abelha Besteira Ah, sim Geode Mais Abelha Besteira Então bora, bora Só vamos Geode Mais Abelha Besteira Tá, então vamos aqui Vamos aqui pegar Geode, né? Vamos aqui Vamos aqui, ó Geode Calma aí Geode Mais Abelha Besteira Ah, agora sim, meu parceiro Agora eu entendi a procriação Agora eu entendi aqui, ó Geode Mais Abelha Besteira Tá bom? Vamos colocar essa Abelha Besteira No nível 10? Vamos Vamos colocar essa Abelha Besteira No nível 10? Bora, bora Vamos colocar nível 10 aqui Porque ela merece também Ela vai fazer procriação, né, mano? Então ela tem que estar muito Alto o nível aqui Pra dar certo Pra dar mais chance Aumentar a chance, né, mano? Então bora, bora, galera Abelha Besteira Mais... Quer dizer, Geode Mais Abelha Besteira, né? Tá, tranquilo Então vai lá Geode Mais Abelha Besteira Pra ver o Feng Shugumelo Tem que dar um dia e 18 horas Tá, galera? Um dia e 18 horas em 3, 2, 1 Vem Feng Shugumelo Não veio, não veio, não veio Bom, não veio, né, galera? Mas enfim A gente vai tentando, tá, galera? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam, beleza? Bom Galera, então Deixa eu só voltar lá na ilha De planta Pra mim comprar o O Cabeçadura Rara, né, mano? Que sobrou Sobrou Estrelato, mano Pra gente comprar o Cabeçadura Rara Que eu não tenho aqui A gente já joga ele lá na caixa Da Ubi Box Rara também, tá, galera? A gente já joga ele lá na Ubi Box Rara também, mano Tá bom? Então bora, bora Só vamos Deixa eu só Comprar ele aqui Eu vou entrar aqui em loja Eu não tenho ele ainda, se eu não me engano Eu acho que eu não tenho ele ainda, tá, galera? Eu não tenho ele ainda, se eu não me engano Deixa eu só voltar aqui Estrelógio aqui, ó Eu não tenho ele ainda, se eu não me engano Tá Vamos comprar ele por 500 aqui, galera Vamos comprar ele Se eu tiver também Ele vai ficar na loja Se eu tiver, eu só tenho um também Então é bom que Eu já mando ele pra Caixa de Ubi Box Tranquilo, tranquilo Deixa eu só Baixar um pouco o som aqui Já vamos dar uma acelerada nele aqui, né, galera? Acelerada nele aqui Com vocês aqui no vídeo aqui, né, mano? Naquele pixel, né? Acelerar ele Tranquilo É, mano Cabeçadura rara, galera, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora, bora Cabeçadura rara Pode vir Só venha, meu parceiro Conseguimos dois monstros novos raros Aqui no MySing Monsters, galera Muito, muito bom, cara Muito, muito bom Nessa nova promoção aí Que tá tendo aí, tá bom? Então, bora, bora Só vamos naquele pixel Deixa eu só Colocar ele, né, mano? Já vou colocar ele aqui já Eu vou nem alimentar ele, né, galera? Não precisa alimentar ele Porque eu já vou mandar ele pra Ubi Box mesmo Então eu vou encaixotar ele Vou mandar ele lá pra Ubi Box Esse tipo de monstro Não é exigido Ué? Por que não? Aqui é Ubi Box rara Não é Ubi Box rara isso aqui? Ou não? Ué? Inventário Aqui, galera Ubi Box... Não tem cabeçadura rara Pedindo aqui, mano? Será que não tá pedindo Cabeçadura rara aqui, mano? Ah, não tá pedindo Cabeçadura rara aqui Meu parceiro Aqui, ó Cabeçadura rara Tá pedindo aqui, ó Cabeçadura rara Tá pedindo Cabeçadura rara Ué? Não entendi mais nada, cara Será que eu já coloquei? Será que eu já coloquei? É isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui já Não, não coloquei Porque eu vi ali Que eu não coloquei Calma aí, galera Agora até eu tô perdido, ó Ó, aqui, ó Cabeçadura rara Eu não tenho Eu só tenho Dedo enroscado rara Por enquanto Só o dedo enroscado raro Será que tem que alimentar ele? Será que tem que alimentar ele? Vamos alimentar ele Não, tá nível 4? Vamos ver 1, 2, 3, 5, 4 Não, 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 não Não, meu parceiro Cadê o Cabeçadura rara? Tô perdidinho aqui Calma aí, galera Calma aí Ele já tá nível 10, mano Ué? Por que eu não consigo colocar ele? Aviso Não, eu quero colocar o outro O outro Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ué? Cara, eu já tinha um Cabeçadura rara, então Cadê o Cabeçadura rara o outro? Não sei onde tá, meu parceiro Ué? Não entendi mais nada, meu parceiro Cadê o Cabeçadura rara que eu tinha? Acabei de colocar o bicho aqui Já tá nível 10? Ou é outro agora? Eu não sei agora Até eu fiquei perdido agora, galera Será que ele tá atrás desse molequente aqui? Deixa eu só dar uma olhada aqui Não, aqui atrás ele não tá Cara, cadê esse Cabeçadura rara? Pra onde que ele foi, será, mano? Mano, não sei onde que ele foi Depois eu vou ter que dar uma olhada, galera Depois eu vou ter que dar uma olhada Nesse Cabeçadura rara Pra ver pra onde que ele foi, cara Mas enfim, galera, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Conseguimos comprar aí Conseguimos o Piscadela raro Tá bom, galera? E esse foi o vídeo E conseguimos os monstros aí Espero que vocês gostem Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Tchau Tchau